Demorou, antes de encerrar, eu quero mostrar pra vocês, hoje é o dia da família, né querida? É o internacional da família. Por isso que eu tô respeitando muito a sua família, a grandiosidade da sua família, né? A gente quer mostrar uma crônica aqui, bem rapidinho, que resume muito bem o que representa a família. Porque é tão importante você ter a sua família na sua vida, sabia? Vem comigo pra gente ver, a gente fica aqui junto, se já demorou, vou mostrar, vai. Tem família que a gente escolhe, e tem família que escolhe a gente. Tem trabalho que vira família, tem família com um filhinho de estimação, e tem família de uma pessoa só. Família é base, é raiz, é pra onde a gente sabe que pode voltar, sempre que der, puder ou quiser. Família é escola onde se aprende a lidar com as diferenças e questionar as certezas. Família briga, família pede perdão. Ah, família. Família é cobertor macio pro coração. Família é cobertor macio pro coração. Bonita frase, né? Bonita frase. Demorou parabéns pela sua família, que é uma família maravilhosa. Pena que é grande, porque aí toda hora tem alô. Toda hora tem uma foto. Toda hora tem uma foto. Marcelo, nunca vi tanta foto aparecer dessa família Dias. Que família, parece a família Zânia. E a família Hernandes.